Fala pessoal, beleza? Passando aqui rapidamente uma informação Quando que vai ser aí a estreia do Neymar, se já tem uma data definida ou não Vou passar rapidamente esta informação Caso o vídeo seja útil, só não esquece de deixar aquele like O Neymar não participa de um jogo oficial desde fevereiro Ele até fez aí alguns jogos de pré-temporada pelo PSG Mas jogo oficial ainda não Ele já foi apresentado e a estreia pode ocorrer agora já neste sábado Vai depender de quem? Jorge Jesus Porque ele já está à disposição, ele estava machucado, mas já está recuperado Então pode ocorrer aí neste sábado dia 19 a estreia do Neymar Não está confirmado, depende aí do Jorge Jesus Caso não seja no dia 19, pelo que eu vi ali na tabela Aí os próximos jogos do Awilau será no dia 24, quinta-feira E também aí no dia 28, não sei, tem que ver qual é o dia exato aí Mas é dia 28 de agosto Então é isso, um vídeo rápido e objetivo Valeu, um grande abraço